Deputado, eu queria começar conversando com o senhor a respeito da passeata, do protesto que o MBL chamou para ocorrer em setembro. Eu queria saber se, pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, essa é a passeata, não está muito distante, nesse momento em que o Brasil, a cada 20 segundos, tudo pode mudar, marcar um protesto lá para setembro, não acaba fugindo um pouco do foco que está acontecendo agora, que é a CPI, que são as denúncias, até mesmo em relação às rachadinhas, não fica um pouco distante jogar esse protesto lá para setembro? Olha, na época das manifestações contra a Dilma, a gente marcava manifestações com três meses de antecedência, justamente, primeiro, a gente tinha a Lava Jato como um fator mobilizador, cada operação, cada esperança de se avançar nas investigações contra o governo federal, era uma pequena vitória que ajudava a mobilizar a população para a data, e a nossa Lava Jato de hoje é a CPI da pandemia, então não acho que marcar para um período em que a CPI ainda vai estar acontecendo e vai estar avançando, e com certeza vai ter mais provas e mais elementos do que já tem hoje, ajuda a catalisar a manifestação, e o próprio tempo de organização, divulgar uma data não é uma coisa simples, mobilizar as pessoas, ainda mais no momento em que a gente tomou muito cuidado para marcar a manifestação quando 100% da população vai estar vacinada com a primeira dose, e mais de 60% com a segunda, a gente quer ter a segurança de que as pessoas vão poder ir às ruas, mesmo porque uma das nossas principais críticas é a negligência criminosa do governo durante a pandemia, se a gente contribuísse para a pandemia nesse momento, seria no mínimo uma incoerência no nosso discurso, daí o nosso espaçamento, o tempo de organizar a manifestação, que precisa ser grande necessariamente quando você convoca uma manifestação, a pior coisa que pode acontecer é ela ser pequena, porque você fortalece o seu adversário, tem um efeito contrário, então ela precisa ser bem organizada, precisa ser bem planejada, e no tempo do calendário de vacinação ali do estado de São Paulo, que no dia 12 de setembro já vai ter avançado bastante. O deputado, em cima dessa questão do tempo para organizar, o que a gente tem visto é que, por exemplo, as passeatas e os movimentos feitos pela esquerda têm trazido só partidos de esquerda, e nós tivemos inclusive alguns conflitos quando o pessoal do PSDB chegou a querer participar dessa passeata. Na passeata que vocês estão organizando, o senhor acredita que haverá uma participação maior de pessoas fora desse reduto de vocês, e vai ser a partidária? E uma segunda pergunta é, hoje há clima para um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, na Câmara e no Senado? O clima para impeachment é uma coisa, a maioria para impeachment é uma coisa que se constrói. Quando foi aberto o pedido de impeachment contra a Dilma, não havia maioria na Câmara dos Deputados para sua aprovação. O PP ainda fazia parte da base aliada, setores do MDB também faziam parte da base aliada. Nem o PSDB inicialmente queria o impeachment, mas eles defendiam a ação que o Aécio havia ingressado no TSE. Então, não vai ser no momento da abertura do pedido que nós já vamos ter maioria. A primeira pressão inicial para que ele seja acolhido e para que a denúncia avance. E eu acho que isso cada vez mais ganha peso, ganha materialidade, conforme as investigações se aproximam do presidente da República, agora com citações até a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, eu acho que o clima é uma coisa que se constrói. Em relação à ideologia, todos de qualquer ideologia vão ser muito bem-vindos na manifestação. Não vai ser uma manifestação que vai fazer pré-campanha para nenhum candidato. Não vai ser uma manifestação que vai falar de Lula. Não vai ser uma manifestação que vai falar de Moro. Não vai ser uma manifestação que vai falar de Ciro. Não vai ser uma manifestação que vai falar de Amoedo. Qualquer um que esteja presente vai ser muito bem-vindo, sem antecipar o debate eleitoral. E eu acho que o mais importante é a análise que a gente faz de que as manifestações à esquerda contra o Bolsonaro não tem tanto peso porque é basicamente o mesmo público que já não votou nele e que por si só não teria força política de derrubá-lo, pelo contrário. São manifestações que reforçam a posição do Bolsonaro na medida em que boa parte dos manifestantes exaltam ali ou apoiam a candidatura do Lula reforçando a polarização que na nossa avaliação fortalece o Bolsonaro. Para derrubar o Bolsonaro a gente precisa de uma mobilização de centro de direita, de direita, de gente que votou e que se arrependeu e que está decepcionada com o governo, que se sente traída pelo governo, que aí sim é onde dói. Quando o presidente da república passa a sentir no seu próprio eleitorado, no seu próprio público, para aqueles com quem ele se importa com os votos, com quem ele se importa com a mobilização, que é para efetivamente o Palácio do Planalto sentir. Essa é a nossa avaliação e por isso que a gente decidiu organizar uma manifestação organizada por nós, em que todos vão ser bem-vindos, mas com caráter muito diferente. A gente não vai ter um balão da CUT, não vai ter bandeira de Lula livre, que são coisas que dividem e que fazem com que boa parte do nosso público fique desconfortável de comparecer a manifestações de esquerda. Ei, Quirinho, às vezes é, falando, parece que você tem cadeira cativa nos bastidores, menino. Não, daqui a pouco eu vou entrar com a ação trabalhista contra vocês, gente. Com o tempo disso, vou avisar meu chefe, falar, ó, toma cuidado desse chefe. O Quirinho, eu estou preocupada com essa manifestação no seguinte sentido. Ela pode ser uma manifestação que vai dar um pontapé inicial mesmo no impeachment, mas, como a Rose colocou, de repente, né, se não for ninguém, é um perigo. Ou você colocou um dos dois. Qual o retorno que vocês estão tendo para essa chamada de manifestação feita? Eu me lembro que a gente acompanhava lá quando era a Dilma, a gente ficava olhando a página e não fizemos isso, né, mas, olha, tantos mil confirmaram presença. Nossa, agora já são tantos mais, né. Como é que está agora? Que retorno vocês têm? A gente está tendo um retorno bastante positivo, Zezé. Tanto na imobilização em redes, né, a manifestação tem tido bastante adesão, bastante compartilhamento, muita gente falando sobre ela. Conseguimos levantar ali no primeiro lugar nos treinos de tópicos no Twitter, quando nos organizamos para fazer. E, pessoalmente, também, a gente tem colocado faixas ali em diversos viadutos, rodovias aí pelo estado de São Paulo, pedindo para o pessoal buzinar para apoiar, divulgando o dia da manifestação. E esse retorno também, que foi um dos nossos principais termômetros na época da Dilma também, promover buzinaços, também tem sido positivo. A gente não pode ter medo de falhar, né, a gente não pode ter medo de deixar de convocar a manifestação, porque existe o risco da manifestação ser pequena. Primeiro que todos os sinais indicam o contrário, né, que vai ser uma grande manifestação e a gente trabalha para que seja a maior manifestação contra o Bolsonaro da história. Que precisa ser, tem o dever de ser, se a gente tem a intenção de causar impacto e de derrubar o presidente da república. E, segundo, que ainda assumindo risco, né, ainda assumindo o desgaste, ainda assumindo os ataques do Palácio do Planalto, dessa rede de blogs ali financiados pelo governo, de toda a base parlamentar do governo, enfim, e de todo o aparato, né, estatal que o governo colocou ao seu serviço, a gente precisa defender aquilo que a gente acredita, a gente precisa defender aquilo que é certo, e para isso ter a coragem de ir para as ruas é fundamental, independentemente dos riscos que isso, independentemente, claro, levando em consideração a pandemia e a vacinação, mas dos riscos políticos que isso envolve. Deputado, qual que é o cenário político entre a organização, no sentido político mesmo, da passeata ou dos movimentos em relação a Dilma e em relação ao Bolsonaro? Por que que eu pergunto isso? Porque o Bolsonaro, ele tem um, vou chamar de esquema, muito organizado em relação às redes sociais, da pós-verdade, das fake news, e é um povo muito mais truculento do que a própria esquerda, pelo menos é o que eu tenho impressão. Então, quando se compara esses dois ambientes, esse ambiente atual, ele é mais complicado e mais desafiador para poder organizar a população, para chamar a população, fora que a gente tem alguns efeitos. Você tem o efeito da pandemia que as pessoas têm medo de ir para a rua, aquele que é mais consciente. Você também tem um efeito dos desencantos, porque se já vem um desencanto com a política no passado, esse desencanto aumentou. E a gente não viu, no Brasil, sendo construído aí, políticos que pudessem fazer, ser o modelo, ou pelo menos a possibilidade de um eleitor falar, não, esse pode ser um presidente, esse pode ser um governador, fora desse eixo, esquerda, direita. Eu acho que o nosso maior desafio é a desesperança, né? Era o nosso maior desafio também na época do governo Dilma, as pessoas acreditarem que, primeiro, elas irem para a rua teria algum impacto, né? Teria alguma mudança na vida real. Insatisfeito todo mundo estava, agora pouca gente, de fato, no início acreditava que era possível fazer alguma diferença, mesmo depois, eu lembro, da manifestação dia 15 de março de 2015, né? Que foi uma manifestação maior do que as diretas já. O impacto na oposição foi muito pequeno, né? Na oposição da época, o PSDB, o Aloysio no Senado, o Serra no Senado, dizendo que era para deixar o PT sangrando até 2018, que não tinha clima para impeachment, o MDB ainda muito próximo do governo, o PP, o PR, todos os partidos ali com uma base muito forte, muito firme, muito fiel ao governo. E o nosso principal desafio foi justamente esse, mostrar para as pessoas que não, você tinha uma possibilidade real de promover uma mudança de baixo para cima, né? Sem partir do Congresso Nacional, sem partir da oposição que estava estabelecida, que estava contra o impeachment, mas partindo das ruas, partindo das manifestações. Esse é o nosso maior desafio hoje. Existe um outro desafio, que é, à época, a direita estava toda unida, hoje, né, você tem divisões, né, e eu acho natural e acho positivo que você tenha diferentes correntes dentro da direita, que é um sinal de crescimento, de amadurecimento, né, desse espectro ideológico que acho que começou a ser debatido e a ganhar espaço a partir das manifestações pelo impeachment, antes era uma coisa meio envergonhada, né, o eleitorado de direita ficava um pouco refém da social-democracia do PSDB. Mas, apesar desse desafio, o que eu sinto é que a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro se decepcionaram, não viram os valores que levaram a direita a ascender ao poder sendo representados pelo Bolsonaro no governo. Na agenda anticorrupção, com a Lava Jato, com a destruição da Lava Jato, com a aprovação da lei de abuso de autoridade, limitação de delação premiada, diminuição do poder do COAF e várias medidas, vários avanços, indicação agora de um assessor de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, do Cássio Nunes, que relativizou e diminuiu a pena da lei da ficha limpa para partir da condenação e não do cumprimento da pena, como era antes. Todos esses avanços contra a agenda anticorrupção mobilizam boa parte da direita e a outra questão é que a agenda econômica também, né, que para mim o cúmulo, o ápice, para além de uma agenda de privatização que andou para trás, né, em vez de privatizar o governo Bolsonaro, estatizou mais do que criou, mais empresas estatais do que privatizou, você tem o fato de que o ministro da Economia agora manda uma reforma tributária que dobra a tributação em cima das empresas, né, uma coisa que, se quer o PT, que tinha uma visão mais desenvolvimentista, mais intervencionista, teve coragem de propor. Então, eu acho que a gente tem esses elementos ao nosso favor, né, para a mobilização da direita brasileira contra o Bolsonaro. Então, Okim, mas eu acho que tem um fator que eu não consigo ver ele agora, o fator Cunha, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi o cara que, decepcionado, que se sentindo traído aí, falou, olha, eu vou aceitar o pedido de impeachment. Você acha que o Arthur Lira, se pressionado, ele faz isso? Ele vem dizendo que o governo, até perder, ele perde pelo governo, só não topa rolo, né, tipo golpe. Ele mesmo já deu sinalização de que, e nas palavras do próprio presidente da Câmara, não é o presidente da Câmara que faz o impeachment, é o impeachment que faz o presidente da Câmara. Vem de fora para dentro, e ele tem consciência disso. Quando chega num momento em que é inevitável, Arthur Lira, vamos lembrar que no início do governo Bolsonaro, era oposição ao governo Bolsonaro, né, fazia críticas ao ministro Paulo Guedes, principalmente à reforma previdenciária, foi mudando de postura ao longo do tempo, como todo o centrão muda com uma facilidade gigantesca. O chefe, o líder do governo no Congresso Nacional era ministro da Dilma, e o líder do governo na Câmara dos Deputados foi vice-líder do governo Lula, do governo Dilma, e passou com a mesma facilidade para o governo Bolsonaro. Da mesma maneira, faça-se uma transição para um governo Mourão. Não vejo nenhuma dificuldade, nenhuma fidelidade nesse sentido a partir do momento, e para mim esse é o ponto de inflexão. Quando fica caro demais apoiar o presidente da República, caro a ponto de não ter nenhum tipo de cargo, nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de obra pública no seu reduto eleitoral, que faz valer a pena, que faz você arriscar a sua popularidade, associar a sua imagem do presidente da República, é o momento quando as pessoas começam a desembarcar. E esse é um movimento que eu já começo a ver acontecendo dentro da Câmara dos Deputados, parte até dos partidos da base aliada do Bolsonaro já estão conversando com o Lula, para fazer uma transição de fidelidade ainda mais radical. Então eu não vejo o Arthur Lira abraçado com o Bolsonaro até o final, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho